A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas 1, agora eu vou ler o 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Jonas desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou-o para Tarsis, para fugir do Senhor. Eu vejo aqui uma atitude de um homem que levou ele a experimentar uma grande provação. Eu gostaria, minha amada, meu amado, que nesse momento da palavra de Deus, você abrisse o seu coração, seus ouvidos espirituais, porque Deus fala coisas muito específicas em momentos específicos da nossa vida. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra e a gente até diz assim, ah, mas essa palavra aí eu já ouvi. Mas eu te garanto que a palavra de Deus, ela é nova todos os dias. A palavra do Senhor, ela se aplica para mim hoje, ela se aplicará para mim amanhã. E o Senhor falará de uma maneira diferente todas as vezes que eu a ouvir. E eu gostaria muito que você, nesse momento, dissesse, Deus abre os meus ouvidos espirituais, porque eu preciso dessa palavra. A palavra de Deus, ela é necessária. A palavra de Deus, ela é fundamental para a nossa vida. Eu vejo aqui, um profeta, que o Senhor chega para ele e dá uma ordem. Jonas, vai àquela cidade e você prega contra ela. Porque a maldade, lá da cidade de Nínive, ela subiu até a minha presença. Ou seja, Deus estava olhando para aquela cidade. E Ele dizia assim, eu preciso usar alguém para levar uma mensagem de arrependimento para esse povo. Porque eles estão contaminados. O coração desse povo é mau. Esse povo precisa ouvir umas verdades. Esse povo precisa de algo que o impacte e o leve ao arrependimento. Porque a maldade desse povo está subindo até aqui a minha presença. Então, Deus, Ele olha para o homem e Ele escolhe. Porque Deus, Ele faz assim. Ele escolhe homens e mulheres para um propósito. A primeira coisa que eu aprendo é que eu não posso me dar o luxo nessa terra de fazer o que eu quero fazer. Você está entendendo o que Deus já está falando com você? Que o Senhor, Ele te chamou para um propósito. E esse propósito, Ele muitas vezes te leva ao desconforto. Você está entendendo que Deus, Ele tem um chamado com você. E não é no cantinho que você gostaria de estar. Porque é muito confortável a gente ficar no cantinho da gente lá. Eita, Deus. Vamos falar de conforto? Quando eu falo de conforto, eu falo da minha cama. Pense num lugar de conforto. E eu gosto de dormir coberta. Acho que a maioria das pessoas, né? Toda enrolada no coberto. É uma das melhores coisas para mim. E uma das piores é quando o despertador toca, né? Pronto, esse é o nosso lugar de conforto. Esse é o lugar que a gente gostaria de estar. Ah, meu Deus. Por muito tempo da nossa vida, mas nem sempre a gente tem a oportunidade de estar, não é verdade? Mas por que eu estou falando da nossa cama? Porque quando a gente pensa de conforto, a gente pensa lá. E de preferência, se estiver do lado do marido que a gente ama. Se estiver do lado dos filhos que a gente ama. Se for pequenininha, aquela coisa. Meu Deus do céu, bebezinho. Se for criança, como minha Maria Alice. Ali é um lugar de conforto, de segurança. Onde não dá vontade de sair dali pra canto nenhum. Conforto. Só que Deus faz assim. Ele nos chama para um propósito. E Ele nos tira do nosso lugar de conforto. Ele diz, ó, não é aí que você deve estar, porque aí você não produz. Não é na cama que você dá frutos. Não é dormindo que você vai prosperar. Então Deus diz, Jonas, eu vou levar você para um lugar. Eu te determino ir para esse lugar. Por que a maldade deles subiu a minha presença? Porque eles precisam de um homem e eu vi esse homem em você, Jonas. Só que a Bíblia nos conta lá no versículo de número 3. Que Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsis. Ou seja, ele olhou para as impossibilidades. Ele olhou para as ameaças. Certamente Jonas, ele se deixou levar pelo espírito de medo. E ele decidiu em seu coração dar um jeitinho. Dar um jeitinho. É aquela coisa da obediência parcial. Ah, eu vou pregar a palavra, mas eu não vou pregar do jeito que Deus determinou. Exatamente, porque é muito pesado para mim. Sabe o que é isso? É quando Deus diz para você fazer algo. E você fica se justificando. Você coloca desculpas para você mesmo. Você pensa que você está se enganando. E o pior, você também pensa que você está enganando a Deus. Quando Deus diz assim, minha filha, eu tenho um chamado na tua vida. E você precisa desenvolver isso aqui. Você precisa frutificar para o meu reino. Você precisa se envolver na minha obra. Você precisa fazer isso aqui. Aí um dia você já se envolveu. E hoje você se decepcionou com a igreja. Você se decepcionou com aquele cargo que você tinha. Porque ninguém colaborava com você. Porque as pessoas não te reconheciam. E você coloca tanta justificativa. E você diz assim, ah Deus, olha, eu não vou para Nínive. Mas eu vou para Tarsis. Ou seja, Deus, eu estou indo para a igreja no domingo. Eu vou na escola dominical, Deus. Eu faço isso, eu faço aquilo. Quando Deus diz assim, não, eu quero usar tua boca. Eu quero você levando este evangelho. Eu quero você envolvido mais intensamente. Eu quero você fazendo assim. Eu quero você dedicado. Eu quero que você gaste-se mais pela obra do Senhor. E você vai levando com a barriga. Você vai se justificando. Aí você diz, ah Deus, mas eu trabalho. Mas eu tenho isso. Mas eu tenho aquilo. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. É melhor você ir para onde Deus determinou. Porque se você escolher fazer do seu jeitinho. O seu jeitinho pode funcionar com o seu marido. O seu jeitinho pode funcionar com o seu patrão. O seu jeitinho pode funcionar com as pessoas que convivem com você. Porque você consegue manipular. E essas pessoas caem na sua lábia. Porque você tem esse jeitinho. Mas o teu jeitinho com Deus, ele não funciona. Não adianta você tentar manipular os pensamentos de Deus. Não adianta você tentar justificar o que você sente para Deus. Você está entendendo? Porque se você não for do jeitinho que Deus determinou. Ele vai pegar uma baleia, um grande peixe. Vai colocar no teu caminho. Você vai na barriga dele. Pronto. Foi essa atitude de Jonas. Que levou ele a experimentar essa aprovação. E é uma coisa que eu entendo aqui. É que nós escolhemos passar por provações. Nós escolhemos passar por provações quando nós desobedecemos aquilo que Deus tem para nós. Quando nós achamos que é melhor estar no lugar que a gente escolheu estar. Porque a gente pensa que é mais confortável. Jonas entendeu aqui que ir para Tarsis era mais seguro para ele do que a segurança que Deus lhe proporcionaria lá em Nínive. Não adianta, meu amado. Não adianta, minha amada, você fugir de Deus. Talvez você pode até pensar assim. Olha, é melhor para mim ficar aqui no meu cantinho. Porque se eu me comprometer com isso. Se eu for por aqui. Se eu me envolver nesta área que Deus quer que eu me envolva. Se eu decidir fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vou me complicar. Eu vou ter trabalho. Vai ser difícil. Isso aí eu te digo aqui afirmando diante da palavra de Deus. Que vai ser muito mais complicado para você não fazer o que Deus manda. Vai ser muito mais complicado para você permanecer aí no seu lugar de conforto. Você vai sofrer mais. Vai doer mais. Vai se machucar mais. Vai ter mais problemas. Vai se perturbar mais. Você vai ficar se cobrando. O Espírito Santo vai ficar te cobrando também. Eita, é melhor você seguir o direcionamento que Deus tem para você. E deixa eu resumir aqui a história. A Bíblia me conta que agora está Jonas dentro daquele grande peixe. No ventre de um peixe. Acontecem algumas coisas. Tempestade e tal. Mas vamos aqui para a mensagem. E é lá no ventre do peixe que Jonas... Ele decide obedecer a Deus. É no ventre do peixe que Jonas percebe que ele tomou uma decisão errada. É no ventre do peixe que a ficha de Jonas cai. Sabe quando a ficha cai? Igual aquele filho pródigo quando pegou a herança, vendeu tudo que tinha. Estava lá dando comida aos porcos agora. E quando ele olha para a comida do porco, ele sente cheiro de comida porque ele estava com muita fome. A ficha dele caiu. Ele, eita... Rapaz, eu não devia ter feito isso. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Pronto. A ficha de Jonas caiu lá no ventre do grande peixe. E ele agora começa a pensar sobre a atitude que ele tomou. Meu amado, minha amada. Eu quero dizer a você... Que ainda que você decida fazer do seu jeito, Deus não vai perder o controle da sua vida. Ainda que você escolha fazer do seu jeito, Deus continuará sendo soberano. E ele vai fazer de tudo para que o propósito dele se cumpra na sua vida, se cumpra através de você. E outra coisa, pior, ele não vai desistir de você. Eu digo pior porque você vai ser perseguido. Você está entendendo? Perseguido por Deus. Ser perseguido por Deus é a melhor coisa dessa vida. Porque ele não desiste. A gente corre, ele corre atrás. A gente foge, ele vai atrás da gente. A gente se desprende lá do rebanho. Mas ele não desiste de nos procurar. Ele vai, ele enfrenta. Ele procura e ele encontra. E ele encontrou o Jonas lá dentro daquele ventre do peixe. Deixa eu falar uma coisa para você que ultimamente tem se escondido de Deus. Você que pelo menos pensa que está se escondendo de Deus. Você vai e você já entendeu o chamado do Senhor para a tua vida. Mas você se esconde. Mas você tenta fugir. Mas você fica se justificando. E você está esperando alguma coisa acontecer. Eu não sei o que você está esperando, meu Deus do céu. Mas você está esperando algo acontecer. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não vai desistir do propósito que ele tem na tua vida. Deus não vai desistir de você. Ele não vai desistir de ir atrás de você. Ele vai te perseguir aonde você for. Ele vai criar caminhos. Ele vai criar meios. Ele vai ali fazer acontecer. Ele vai, você vai ver surgir as oportunidades. Para estar mais perto de Deus. Ele não desiste. Ele vai conduzindo todos os acontecimentos. Ele vai encaixando as peças. Agora é melhor você escolher o caminho que ele traçou. Porque é menos dolorido. É menos doloroso. Ainda que você pense que não. Ainda que você ache que sabe o que é melhor para você. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã. Ainda que você pense que sabe o que é melhor para você. E ache que é melhor você continuar aí onde você está. Deus está dizendo, meu filho, quem sabe o que é melhor para você sou eu. Então escolha obedecer. Escolha fazer a vontade do Senhor. Deus está no controle. Ainda que eu escolha os meus próprios caminhos. Escolha errado. Deus continuará conduzindo os acontecimentos para que o propósito dele se cumpra. Até, meu amado, algo muito ruim que aconteceu nesses últimos dias. Até, minha amada, uma provação terrível que você tem passado. Entenda que é Deus te conduzindo. Quem sabe você tomou a escolha errada. Você decidiu mal. Você tomou uma atitude que não era para ter tomado. Quem sabe você pecou. Entristeceu o Espírito Santo de Deus. Você falhou miseravelmente. E você olha assim e parece que está dentro do olho do furacão. Eu quero dizer a você que ainda no olho do furacão. O Senhor vai fazer o furacão chegar no lugar que Ele quer que chegue. Você poderia ter ido de carro. Você poderia ter ido de avião. Você poderia ter ido de cavalo. Você poderia ter ido andando. Mas você, quem sabe, escolheu ir no furacão. Deus vai pegar o furacão. Eita, é confusão. É bagunça. É desconforto total. Mas você escolheu ir de furacão. Então vai de furacão. Mas na certeza de que esse furacão vai te levar para onde Deus quer que você esteja. Aleluia. Então agradece aí pelo furacão. Agradece. Diga a Jesus, obrigada Senhor. Foi assim que Deus fez. Deus disse, ô Jonas. Tudo bem. Você poderia ter ido e feito logo o que eu lhe ordenei a fazer. Mas você quis ir para outra cidade porque era mais confortável. Porque era melhor. Você ficou com medo de ir para a Nínive. Nínive era uma cidade que tinha uma fama terrível. Os moradores lá eram maus. As pessoas eram más. Eles pegavam os prisioneiros. Eles torturavam, cegavam. E até matavam. Na maioria das vezes. E ele ficou... Jonas ficou... Aterrorizado. De certa forma, ele faltou confiança em Deus. Eu quero dizer a você o seguinte. Que se Deus te mandou ir para a Nínive. Pode ter a peste lá. Se Deus mandou você fazer algo, você vai. E confia. Confia que o Senhor. Ele te dará as armas necessárias para você lutar. Confia que o Senhor vai te dar as estratégias que você precisar. Para que o nome dele seja glorificado. O Senhor não vai deixar você ser provado além das suas forças. Ou você confia, ou você não confia. Será que você, em algum momento, vai ser provado além daquilo que você pode suportar? Será que a palavra de Deus é mentirosa? Não. Quando Deus olha para Jonas indo para o lugar errado. Ele agora permite que uma grande e violenta tempestade atingisse o barco que Jonas viajava. Ah, meu Deus. A tempestade. E a Bíblia diz aqui que Jonas dormia profundamente. Olha lá. Provavelmente ele estava muito cansado porque ele tinha caminhado ali por 50 quilômetros até Jope para embarcar naquele navio que dava para a cidade que ele escolheu ir. Para Tarsis. Aí o capitão agora, Jonas, Jonas, ei, meu irmão, tu está dormindo nessa confusão, nessa tempestade. Clama aí o teu Deus. E eu percebo que Deus, ele permite que a aprovação, ela venha. Para nos despertar espiritualmente. Quando nós estamos dormindo. Quem sabe você... Você estava dormindo nesses últimos dias. Quem sabe você precisava de um saculejo espiritual. Você precisava de uma tempestade para te despertar porque... Você não despertaria de outra forma. E quando nós estamos dormindo espiritualmente. Se não houver outra maneira de nos despertar. Se a gente só conseguir despertar por meio da tempestade, Deus, ele vai permitir a tempestade. E eis o motivo. De eu agradecer ao Senhor até pelas tempestades porque... Ele sabe o que ele faz. E a tempestade, ela tem esse propósito também. De corrigir o nosso caminho. Será que hoje, se você não estivesse passando por essa aprovação, você estaria nos pés do Senhor? Eu te pergunto. Será que hoje você estaria tão apegado a Deus? Se você não estivesse passando por esse momento difícil? Ou você teria esquecido de Deus? Eu não estou afirmando, mas eu estou levando você a refletir. Porque tem muita coisa na minha vida que hoje eu olho e digo assim... Deus, se eu não estivesse passando por isso, talvez... Ou certamente... Ou eu posso até afirmar 100% que eu não teria o nível de relacionamento com Deus que eu tenho hoje. Se a minha vida fosse a vida que eu gostaria de ter, eu não teria o nível de relacionamento com Deus que eu tenho. E eu não frutificaria o tanto que eu frutifico. Ah, irmã Clécia, você está dizendo que você é muito frutífera. Não. Eu estou dizendo que se eu não tivesse passado por essas provações, eu estaria morta já. Eu estaria morta. Acabada. Se eu tivesse a vida que eu escolhi. Será que você tivesse... Será que se você tivesse essa vida que você queria viver... Qual é a vida que você queria viver? O que você queria? Com bolso cheio de dinheiro? Todo mundo acho que isso aqui é geral, né? Com bolso cheio de dinheiro. Tempo livre para fazer o que quer. Para passear, para viajar, para tomar banho de praia. Eita maravilha, né? Para comer nos melhores restaurantes. Para viver aí, dormindo até 10 horas da manhã. Será que se sua vida fosse essa moleza? Você teria o nível de relacionamento com Deus que você tem? Você frutificaria o tanto que você frutifica hoje? Ainda que você diga, ah, mas eu frutifico tão pouquinho. Será? É bem certo que não. E aí a misericórdia de Deus, ela é tão grande. Porque Deus sabe... Que você sem Ele é nada. Que você sem Ele seria uma desgraça para a sociedade. Que você, Deus, Ele sabe que você vivendo essa vida do jeito que você planejou. Fazendo o que você queria fazer. Deus, Ele sabe que se você vivesse assim, você seria uma desgraça para a sua família. Você seria um marido desgraçado. E eu estou usando esses termos para que você entenda que você não é nada. Que você é filho de Adão. Que o seu coração é mau. Que você é um homem miserável. Como disse ali o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí Deus diz assim, não, não. Eu preciso organizar aí, meu filho. Eu te amo, então eu quero te provar aqui, aqui e aqui. Para que você seja uma bênção para a sua família. Para que você seja uma bênção para os seus filhos. Para que você seja uma bênção no seu trabalho. Para que você seja uma bênção na obra do Senhor. Então, eu não vou permitir que você... Que você viva a vida que você gostaria de viver. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu já estou caminhando para o final dessa mensagem. E eu estou no YouTube da Rádio Novas de Paz. E você pode deixar o seu pedido de oração. Deixa aqui o teu pedido. Você que está nos ouvindo. Você pode entrar agora no YouTube Rádio Novas de Paz. E você vai nos assistir, nos acompanhar já na oração. Os irmãos que estão aqui no nosso canal, Novas de Paz. Compartilhem, levem essa palavra mais longe. Então, amado, amada do Senhor. A Bíblia diz, visto que o mar estava cada vez mais agitado. Eles lhe perguntaram. Ô Jonas, o que é que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Aí Jonas diz assim, me pegue e me jogue ao mar. Ele se acalmará. Porque é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Veja o que eu percebo aqui. Você, líder da sua casa. Você, mulher, você, homem, sacerdote dessa casa. Muitas vezes, amado, muitas vezes, amada. Tua casa, tua família. Passa por uma tribulação grande. Por uma escolha sua. Eu vejo aqui as pessoas que estavam naquele barco. Enfrentando uma tempestade que Deus permitiu acontecer por causa de um homem. De Jonas. Pessoas que estavam correndo risco de vida. Pessoas que estavam sendo provadas. Não por uma atitude delas mesmas. Mas por conta de uma escolha de um homem que estava ali naquele barco. E deixa eu falar uma coisa que Deus quer falar para você essa manhã. Quando você escolhe fazer as coisas do seu jeito. A tua família. Ela pode ser atacada. Quando você decide descumprir a ordem do Senhor. Quando você dá vazão aos seus próprios sentimentos. Faz o que está no seu coração. Que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E você se deixa enganar. A tua família toda ela é atingida. Pessoas que. Pessoas que. Não precisavam passar por certas situações. Elas passam. Pessoas que não precisavam sofrer. Elas sofrem junto com você. Porque você. Você decidiu. Fazer do seu jeito. Você está entendendo marido. Quando você decide ser infiel a sua esposa. Você entende a tempestade. Você entende. A dificuldade. Que você faz. A sua esposa passar. Os seus filhos passarem. Por conta de uma atitude errada sua. Porque você escolheu desobedecer. Porque você escolheu. Descumprir. O que você jurou. Pelo seu matrimônio. Porque você escolheu. Entristecer o coração de Deus. A tua família toda é machucada. A tua esposa é machucada. Os teus filhos são machucados. A tua casa é ferida. Todos passam por essa tempestade. Porque você está no barco. O barco é a tua casa. Pessoas que não mereciam passar por isso. Estão passando por conta da tua atitude. Crianças estão sofrendo por causa da tua atitude. Adolescentes. Estão sendo feridos. Absorvendo um comportamento. Vergonhoso. Errado. Que posteriormente irão repetir nos seus casamentos. Por conta de você. Mas eu olho aqui. E aprendo na palavra de Deus. E eu estou dando aqui. Apenas um exemplo. Eu olho a palavra de Deus. E eu vejo um Deus tão misericordioso. Que. Quando você escolhe fazer do seu jeito. E se deixar levar pelo seu próprio coração. Ele não diz. Ah, então te vira aí. Que eu não quero mais saber de você não. Ele não faz como você mesmo faz com os outros. Ele não faz como eu faço. Quando as pessoas me frustram. Me decepcionam. A minha vontade. A minha vontade é dizer assim. Te vira. Some da minha frente. Você não quis fazer do seu jeito. Essa é a minha vontade. É isso que eu faço algumas vezes com as pessoas. Ainda que com uma aparente maneira religiosa e ética. Mas lá no meu coração a vontade é de mandar para a baixa da égua. Mas Deus ele é diferente. Deus ele não nos trata como eu trato as pessoas. Ele não vai desistir. Eu descumpro um mandamento. Eu descumpro um propósito. Mas ele diz assim. É porque eu te amo. Eu continuarei te seguindo. Te perseguindo. Eu continuarei criando as oportunidades. Eu continuarei movimentando as peças. Para que tudo se encaixe. Para que você, meu filho, volte para os caminhos. A tempestade aumenta. Todos sofrendo a tempestade por causa da atitude de Jonas. E agora ele foi jogado ao meio do mar. Numa tempestade. E a gente sabe que isso aqui é morte certa. Morte certa. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Meu amado, minha amada. Quem tem propósito de Deus. E você sabe que Deus tem um propósito com você. Ainda que você se encontre na situação mais aterrorizante que você já poderia viver. Sempre haverá um livramento. E o livramento muitas vezes ele vem da forma que você menos imagina. Você esperava o livramento de um jeito. O livramento vem de outro. Quando você pensa que se acabou. Lá vem um peixe. A gente não sabe. A gente diz a baleia, né? As histórias infantis. Vem aquela baleiazinha como Jonas. Mas a gente não sabe qual é o peixe. A Bíblia diz um grande peixe. Aí quando você olha assim o peixão abrindo a boca. Aí você diz. Eita, agora acabou por fim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Morri agora. Acabou minha vida. Ah, meu Deus. É o improvável. É o improvável. Deus, ele trabalha no improvável. Aos olhos humanos acabou. Deus diz assim. Não, só está começando. Aí o peixe engole Jonas. Jonas agora não morre porque o peixe lhe engoliu. Na verdade, o peixe agora está servindo de carona para Jonas. No ventre do peixe, Jonas está protegido de ficar ali na deriva do mal. Então, não morrer afogado. Ei, você está entendendo que quando você pensa que tudo acabou e que você vai morrer. Deus está dizendo assim. Só está começando uma nova história. Você está entendendo que a provação, ela pode ser a medida. A vida que Deus encontrou para te proteger. Você está entendendo que você está enfrentando aí essa batalha. E isso é a proteção de Deus sobre a tua vida. Porque se você não estivesse vivendo o que você vive hoje. Você estaria morto, afogado. É por isso que a Bíblia diz, meu amado. Em tudo. Em tudo. Não é em algumas coisas. Não é no que você acha que é bom. É em tudo dar graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Que eu tenho um coração agradecido. Até quando eu estiver no ventre de um peixe. Obrigada, Deus. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Para mim já é a morte. Para mim já é o fim. Mas eu te agradeço. Porque eu sei que o Senhor está me protegendo. Até a morte é proteção de Deus. Quantas pessoas não já morreram? Porque Deus, ele provou o seu amor ali. Levando para perto dele. Porque Deus sabia que aquela vida ali não conseguiria. Não conseguiria dar continuidade na sua jornada espiritual. Aí Deus diz, não, acabou. Tá bom, vou levar daqui. Proteção. Proteção. Aí Deus, ele permite uma situação improvável. Uma situação que aos olhos humanos é o fim. Para nos proteger. E eu gostaria, nessa manhã, que você começasse a agradecer a Deus aí. Começasse a dizer, Deus, obrigado. Nós já vamos orar. Mas já vai dizendo assim, Senhor. Me ajuda a ter um coração mais grato. Eu me sinto assim. Numa tempestade. Quando eu penso que a tempestade está ruim, me jogam no mar. Quando eu estou no meio do mar, vem um peixe grande e me engole. Eu também penso que é o fim do fim. E está tudo complicando. Mas obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Tiago, no capítulo 1, em versículo de número 2, ele diz assim. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eita, como é que se alegra no ventre de um peixe. Como é que se alegra no meio de uma tempestade. Aí ele diz assim. É porque quando você é provado. Você frutifica. Você produz pérolas. Você fica mais rico espiritualmente. Então se alegra. Paulo está dizendo mais ou menos isso. Perdão. Tiago está dizendo mais ou menos isso. Tiago 1, capítulo 2, 3. Te alegra. Porque você está ficando rico espiritualmente. Você está se tornando uma pessoa melhor. Então fica feliz. Sorri na presença de Deus. Para finalizar, Jonas, agora dentro do peixe, ele ora ao Senhor. Em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Eita, imagina o desespero de Jonas dentro da barriga do grande peixe. E ele diz, do ventre da morte, eu gritei para o socorro. Imagina o Jonas lá dentro. Socorro, socorro, Deus. Aí ele diz assim. E o Senhor ouviu o meu clamor. Clamor, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Versículo de número 5. As águas... Isso aqui é a oração de Jonas. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar ao fundamento dos montes. As terras embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó meu Deus. Quando a minha vida já se apagava. Olha a ficha caindo. Eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Versículo de número 10. Quando Jonas está lá. Reconhecendo a soberania. Reconhecendo que ele fugiu do propósito. Reconhecendo que Deus, ele tinha determinado algo. E que ele falhou na missão. Ele agora ora e o Senhor dá ordens ao peixe. E ele vomitou Jonas. E o peixe não vomitou Jonas lá no meio do oceano, não. O peixe vomitou Jonas em terra firme. Eita Deus. Olha que coisa linda. Quando ele percebe a besteira que ele fez. Quando a ficha cai. Ele agora fica com vontade de estar na presença de Deus de novo. Ele agora almeja estar na presença do Senhor novamente. Se for preciso levar você lá para o vento da baleia. Do peixe. Ou de como você prefira chamar e entender. Para uma situação desesperadora. Se for preciso te levar para lá. Deus, ele vai te levar para que você volte. A ser cheio. A ter vontade de estar na presença dele. Assim como Jonas teve. Aleluia. Aí ele agora começa a fazer um monte de promessa para Deus. Deus, eu vou fazer tua vontade. Deus, eu não vou mais falhar na minha missão. Aí Deus, tá bom Jonas. Eu já cheguei onde eu queria chegar. Vai peixe, vomita. Veja como o sofrimento nos aproxima de Deus. Não é verdade? Como nos aproxima de Deus. Então, meu amado, minha amada. O Senhor deixa um grande sinal aqui através da história de Jonas. E assim como ele foi com Jonas. Ele será com você. Assim como ele esteve com Jonas naquele barco dentro da tempestade, naquele navio. Assim como ele esteve com Jonas quando Jonas estava lá no meio do oceano. Esperando a morte chegar. Assim como Deus esteve com Jonas quando ele foi engolido por aquele peixe. Meu Deus, veja que sequência de episódios desesperadores. Será que é assim que tá tua vida hoje? Uma sequência de episódios desesperadores é uma história ruim atrás da outra. Será que você tá vivendo exatamente assim? Será que foi por conta de uma escolha tua? Será que foi porque... Enfim, algo... Algo Deus te pediu pra fazer e você não quis fazer? Será que Deus permitiu essa situação para te corrigir? Eu não sei. Mas o que eu sei, que a Bíblia me afirma, é que... Ele estará comigo até no ventre do peixe. Quando eu pensar que é o fim do fim. O Senhor é Deus. Para dar ânsia de vômito ao grande peixe. O peixe correr lá pra terra firme. E vomitar. Peixe vomita, eu não sei se peixe vomita. Eu nunca vi um peixe vomitar na vida. Mas vomitou, Jonas. Deixa eu falar pra você o propósito de Deus vai se cumprir. Para de querer fugir. Para de querer fazer do seu jeito. Deus está dizendo assim, é melhor você cumprir o que eu determinei pra você. Algumas vezes você acha que o que Deus determinou é mais difícil. Você entende que o que Deus determinou é mais complicado. Você entende que é desconfortável. Mas é melhor, minha amada. É melhor, meu amado. Se Deus, Ele determinou... Pra você. Em qualquer esfera da sua vida. É melhor você cumprir o que Deus determinou. Se é o teu chamado. É o teu chamado pra fazer... Algo pra Deus. Deus te deu um dom. E você está enterrando os seus talentos. Você está se escondendo de Deus. Que sabe, um dia até você começou a fazer e depois você... Ah, porque você é inconstante. Porque você fica confiando na sua habilidade. Porque você é... Perfeccionista. Porque você quer tudo perfeito. Aí você diz, não, um dia eu volto a fazer algo pra Deus. E as almas estão aí perecendo. As pessoas precisando ouvir uma palavra. E você como obreiro, como obreira da casa do Senhor. E eu não estou falando de cargo na igreja, não. Eu estou falando de frutificar para o reino. Eu estou falando de uma obra que nós temos aqui pra fazer. De apacentar as ovelhas do Senhor. E nós somos negligentes. Nós somos negligentes. Você tem sido negligente. Você está aí, você vê o seu pastor se virando nos 30. E você poderia ajudar em alguma coisa. Você poderia ajudar com a força do seu braço. Você poderia ajudar com o dom que Deus te deu. Você poderia ajudar com o que você tem, com as suas ofertas, com os seus bens. E você sempre vai fechando os olhos. Passa um domingo, passa outro. O Espírito Santo te toca e você finge que não é o Espírito Santo. Deus fala com você, minha filha, se envolva, ajude, faça. Olha a minha obra. As vidas estão perecendo. O Evangelho tem que ser pregado. Porque Deus, Ele usa os seus. Deus, Ele usa homens e mulheres como eu e como você. Para que o propósito dEle se estabeleça aqui na terra. E se Deus não usar eu e você, Ele vai usar quem? Não se esconda. Não escolha o melhor caminho que você acha que é. Talvez para você o melhor caminho é você continuar do jeito que você está. Mas em nome de Jesus, Deus está dizendo a você, minha filha, é melhor você ir para onde eu te mandei ir. É melhor você fazer o que eu te determinei a fazer. Talvez você, esposa, seja mais confortável para você. Você fazer do seu jeito. Você levar e conduzir a sua família ao seu modo. Gritando. Deixando todo mundo louco dentro de casa. Com os mesmos discursos. Eita, quanta acidez. Falta açúcar. Falta doçura espiritual. Porque você escolheu ser do seu jeito. Você não se molda na palavra de Deus. Você continua sendo esta mulher amarga. Eu estou falando para mim também. Entenda. Eu não estou aqui repreendendo você, mulher. Eu estou me repreendendo primeiro. E estou utilizando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala desse tipo de mulher. A mulher é gorteira. É algo desconfortável. É aquela mulher que é intolerante. É aquela mulher que vive brigando dentro de casa. É aquela mulher que vive com os mesmos discursos. Ai, faz assim. E ninguém liga para o que eu faço. E eu sou desse jeito mesmo. E você vai me ouvir. E você tem que me ouvir. E senta aí para me escutar. Meu Deus, ninguém te suporta mais. Além de tudo, é fofoqueira. Vive pelos cantos falando de todo mundo. Contando sobre todas as desgraças de todo mundo. Inclusive das suas. Vai para um canto e vai para outro. Ninguém suporta. E você escolheu fazer do seu jeito. Ser do seu jeito. Em nome de Jesus, Deus está dizendo. Minha filha, tem açúcar do céu para você. Tem doçura espiritual. Por meio da minha palavra, muda esse teu comportamento. Senão você vai ser transformada dentro do ventre do peixe. Capitou aí a mensagem do céu para você, mulher? Homem. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Deus te deu uma rainha para você cuidar dela dentro dessa casa. Uma mulher para você dar a sua vida por ela. Mas você tem tratado ela. Você tem tratado ela de uma maneira que desagrada o coração de Deus. Tem sido intolerante. Tem sido bruto. Tem sido grosseiro. Você tem tratado ela com total desatenção. Você não tem cuidado como deveria cuidar. Você tem tratado ela como uma empregada dentro da sua casa. Em nome de Jesus, recebe essa palavra que Deus está dizendo para você. Meu filho, valoriza a esposa que eu te dei. Valoriza esta mulher. Talvez ela não seja do jeito que você sonhou. Você também não é do jeito que ela sonhou. Mas eu uni vocês dois. E se você não mudar esse teu comportamento, você vai mudar dentro do ventre do peixe. Porque a ficha vai cair lá e você vai ser vomitado. Então é melhor você ir para onde eu determino que você vá. Guardou a mensagem? E tantas outras coisas da nossa vida. Você que não perdoa. Você que escolheu viver essa vida aí de rancor. Quanto lixo dentro desse coraçãozinho. E você está lá guardando. Você já ouviu falar sobre os acumuladores compulsivos. São pessoas que não conseguem jogar nada fora. Essas pessoas, elas guardam. Qualquer embalagem, por exemplo, estou aqui com uma garrafinha de água. Aí eu olho para essa garrafinha aqui, quando eu sou uma acumuladora compulsiva. Isso aqui é um transtorno. E eu digo, nossa, essa garrafinha aqui é tão bonitinha. Eu não vou jogar lá fora. Então põe ela aqui no cantinho. Daqui a pouco tem 50 garrafinhas dessas. Um potinho de shampoo eu também não consigo jogar fora. O potinho de comida daqui a pouco a minha casa fica intransitável, sujeira, rato. É uma loucura. Quantos estão com esse mesmo comportamento em relação aos seus sentimentos? Falta de perdão, é tanto ódio, é tanta amargura no coração. Aí Deus está dizendo assim, meu filho, isso não vale a pena. A palavra de Deus te toca o tempo todo, em todo o tempo. O Espírito Santo vai falando ao seu coração, mas você decide acumulando, acumulando, acumulando. Aí Deus diz, tem um lugar bom para te desintoxicar? É no ventre do peixe. É melhor, meu irmão, você ir dizendo, Deus, faz uma limpeza, Senhor. Trabalha em mim, Deus. Me ajuda a olhar com olhar de amor para quem me machucou. Você está entendendo? Vai para a Nínive. Vai para a Nínive. É melhor. Ah, Deus, mas lá tem gente, vamos me pegar, lá tem gente má, vamos me amarrar, vamos furar meus olhos, vamos fazer isso. Vai para a Nínive. Quem mandou, se responsabiliza. Deus cuida de você, faz o que você não quer fazer. Ah, mas eu vou ser rotulado de besta, de fanático, disso, daquilo. Vai para a Nínive, é melhor. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Deus, eu quero orar com você agora, nesta manhã, que Deus quer fazer maravilhas na tua vida. E tudo aquilo que você quer que mude, vai mudar quando você começar a mudar. A transformação que você quer nos outros, ela começa em você. Você precisa ser transformado primeiro. Olhe com mais amor para as pessoas, doe-se mais. Olhe com mais amor para a obra de Deus. Quanta coisa Deus quer fazer lá dentro de você, como Deus quer te usar. Tchau. Tchau.